A Associação Beneficiente dos Cegos do Recife funciona em uma casa na Estrada dos Remédios em Afogados. Atualmente o local abriga 13 homens com idades entre 23 e 65 anos que vieram do interior do estado, na esperança de estudar e arrumar uma oportunidade de emprego. Nós temos um projeto aqui de buscar cursos, buscar parcerias com o Sistema S, com a Prefeitura, com o governo do estado, com o doador que entender que ele pode nos ajudar de alguma maneira, doar nos computadores para a gente. Nós queremos botar cursos de informática, nós pretendemos botar escrita cursiva, que é o método do deficiente visual, aprender a escrever o nome. Esse é o objetivo maior da entidade, resgatar o deficiente do interior e da capital também. Adeildo Edgar Anhuns, no Agreste, mora na Associação há 11 anos. Ele toca piano, acordeon e teclado desde quando era bem pequeno. Hoje ele já dá aulas de música para os colegas. Nós vamos ter o curso de teclado esse ano, né? E vamos ter também como teoria com uma colega nossa, né? Que vai dar a parte teórica e eu a parte musical, né? Mas o sonho de Adeildo é conseguir um emprego como professor. O emprego seria uma grande oportunidade, né? De eu exercer essa profissão de maneira mais ativa, digamos, né? Como por aí afora, em escolas, quem sabe, né? Já Wilson é da cidade de Iati e também no Agreste. Há oito anos ele vive na casa e faz faculdade de rádio e TV. Já trabalho já com locução comercial aqui em Pernambuco. Hoje, deixa eu ver, nós estamos em 2019, vai fazer dois anos já trabalho aqui. Tenho clientes espalhados por todo o Brasil, graças a Deus. Já estamos aí com uma bela iniciativa. A associação que funciona há 90 anos sempre sobreviveu com a ajuda de doações. Mas o Roberto diz que ultimamente a situação está bastante complicada. A dificuldade é grande. Hoje nós estamos com cerca de sete a oito feiras. Estamos com três meses de padarias, atrasado. Estamos com, tem CELP, tem Compesa. E nós temos que colocar essas contas em dias. Nós temos aqui refeição, cerca de 80 refeições diariamente. E só você, Eduardo, pode resgatar essa entidade. Esse é o apelo que eu faço. Nos ajude, que a situação é difícil. E você, Eduardo, que quiser conhecer nossa entidade, as portas estão abertas das oito às cinco da tarde, de segunda a sexta.